Música Olha meus amigos telespectadores do programa Super Tarde, nós estamos aqui na Nova Casa Pocino Gente, promoção de aniversário, primeiro ano, olha só um monte de cupons que estão sendo aqui mexidos Mais de 50 mil cupons e logo mais estaremos sorteando um carro zero da promoção do primeiro aniversário Nova Casa Pocino, estou aqui com o marqueteiro, o publicitário Wilson Júnior, o homem que é da WH6 Quem organizou essa grande campanha, ô Wilson Júnior, êxito absoluto, uma grande festa É verdade, Pequente, de antemão eu quero agradecer a participação de todos que contribuíram para essa campanha Foi um sucesso geral, nós distribuímos mais de 50 mil cupons, então comemorar um ano teria que ser uma grande festa E essa foi a intenção da Nova Casa Pocino, a gente está de parabéns à direção do grupo, nosso amigo Fábio Acreditou no projeto e estamos sorteando esse carro zero quilômetro, vamos fazer um dos nossos clientes mais felizes ainda Obrigado isso Júnior, vem cá meu amigo Paulinho, o homem da revista, da revista, o maior sucesso, a Fins Balada A revista que tem os artistas a nível nacional, a Balada, a Balada E está dentro, está dentro E a festa hoje aqui, de um ano e um carro Bom demais participar da Nova Casa Pocino, realmente desde o início do projeto dessa construção, dessa loja Mexeu muito com a gente, as ideias, o planejamento de mídia, todo o arquiteto de toda essa mídia aí Foi muito bacana, e o Pequente como garoto oficial, propaganda na mídia completa, tudo que tem novidade, tudo que tem promoção O cara que bota na rua a campanha é o Pequente Nós estamos aí, nessa parceria, divulgando E o Grupo Pocino é um grupo realmente que marca a cidade de Mossoró Muita gente aqui na loja, pode mostrar aí meu câmera, pode rodar aí Muita gente, a fotógrafa oficial da LH6 aí Registrando daqui a pouquinho O nosso amigo Paulo Henrique aí, que é o locutor oficial da loja Paulo Henrique é o locutor oficial da loja, tudo beleza Paulo Henrique? Beleza gente, a todos de Mossoró A TV Mossoró é a mais assistida em todo o Mossoró Você que não veio, que não veio, a partir da próxima promoção, vai ser um show o Pequente São mais de mil produtos com 50% Mais de mil produtos com 50% de desconto Vai ser um verdadeiro show E tem uma coisa, só a carro você não faz isso, viu? Deu mais de 3 mil prêmios por semana E tem mais, agora o carro zerinho Você que está assistindo, corre pra cá Beleza Paulo Henrique, então gente, daqui a pouquinho o Pequente vai lascar esse bolo Eu vou provar esse bolo, daqui a pouquinho gente Mas daqui a pouquinho, o que interessa mais é o sorteio aqui de um carro, vai sair daqui Um ganhador que vai ganhar um Fiat Uno zero Daqui a pouquinho você vai conferir aqui no programa Super Tarde Volto já Olha meus amigos telespectadores Só esperando aqui a 93 FM com o Paulo Ricardo da Chama Rádio E nós iremos entrar ao vivo e registrar isso aqui, o sorteio ao vivo aqui de um carro zero Fábio, primeiro aniversário, nova Casa Pocino Mais de 50 mil cupons e realmente recorde de vendas Superamos aí o mês de dezembro, superou aí o mês das crianças E a gente só perdeu quase, parece, pra inauguração Mas realmente, sucesso absoluto esse mês É isso aí, Pequente Eu quero agradecer aí primeiro a Deus Agradecer aí todos os meus clientes de Monsoró e região Que essa foi mais uma inovação da nova Casa Pocino Completamos um ano E todo ano vai ser assim Primeiro ano um carro, segundo ano dois carros É o que o segundo ano dois carros? É, vai ser todo ano assim Aumenta Então vai aumentando Então eu quero agradecer a toda a população de Monsoró e região Fora essa... Grande promoção Grande promoção E o pessoal tá adorando a nova Casa Pocino E nós temos preço, produto e qualidade E prazo E prazo Isso aí são três coisas que a gente, tá dizendo como toda hora, bate em cima Que nós temos o melhor preço de Monsoró Ô Fabio, não esquecendo que a partir de já Passou a promoção aqui Já vem a promoção maluca 50% de desconto em mais de mil itens É isso aí Nós vamos entrar com a promoção agora a partir de amanhã Dia 3, 4 de setembro Com mais de mil itens Com 50% Então vocês aproveitem Quem chegar na frente Vai comprar a mercadoria que tem no estoque Então aproveito que vai ser a maior promoção que já viu em Monsoró Fábio, eu também não souba honra da segredo No mês de outubro Você já preparou uma grande festa pra criançada Brinquedos Todos os tipos E nós temos aqui um palhaço Dois, aliás Que vai animar aqui com algodão doce Pipoca Pula, pula Brinquedos infláveis Aqui na porta da loja Realmente vai ser uma festa pras crianças na sua loja Nós vamos ter aí o maior estoque Nós vamos ter o maior item de produto de brinquedo Bicicleta Velocicipe Tudo o que pensar E nós vamos ter 15 dias antes Pipoqueira na porta da loja Algodão doce Algodão doce Brinquedo E vai ser a maior festa que já aconteceu de brinquedo em Monsoró Não compre o brinquedo do outro lado Compre a Casa Pocina Não é brinquedo não, gente É brincadeira E a grande festa é só na nova Casa Pocina Aguá que daqui a pouquinho Paulo Ricardo já está preparado aqui Para chamar o nosso amigo Raios São Carlos Para fazer o sorteio de um carro Não é, Paulo? É instante É instante Não demora Não demora Então pronto Daqui a pouquinho você vai conferir, gente Daqui a pouquinho Olha, está provando aí, Paulinho O menino aí está com as mãos limpas Tem nenhum cupom nas mãos Aqui toda a imprensa registrando Fotografias O pessoal da WH6 também presente Várias testemunhas dentro da loja E atenção Está valendo? Atenção Pega os cupons Atenção Joga o cupom Joga, 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 joga Joga, joga Agora Vai, vai Agora, agora, agora Valendo Pegou Pegou, pegou um cupom A criança já pegou um cupom aqui Paulo Diga o nome do ganhador Atenção Atenção Francisca Francisca da Chaga Silva Rua Raimundo Rebouças Número 19 Ilha de Santa Luzia Tem o número do cupom fiscal dele aqui, Paulinho? Número do cupom fiscal Ele colocou aí Tem não Nós vamos conferir Vamos conferir no sistema Se tiver o quê? Cidadão Vai ligar Se tiver comprado cupom fiscal Está valendo o carro Cidadão de sorteio Ok, Paulinho? Ok, então Vamos lá Então a 93, Paulinho Raios Carlos toca uma música E a gente retorna Ok, Raiosso? Raiosso Isso aí, Pequenta A promoção foi muito bem aceita Para a população Todo mundo em peso Mossoró e região Compareceram na Casa Pocino Eu estou muito feliz Por essa promoção Quem ganhou também Eu estou muito feliz Estava na cara dela agora Entregar o carro Para conferir E a Casa Pocino É assim A nova Casa Pocino Veio para ficar Nós estamos aqui Em primeira mão A gente aqui Trabalha em cima de preço Qualidade E quantidade De mercadoria Tudo que você pensar Na Casa Pocino Tem Você pode vir De Mossoró Interior Que nós temos preço Qualidade E quantidade E prazo E prazo E no atacado também E no atacado também E para o Natal Vem muitas novidades E a partir de amanhã Pequenta Vai ser a maior promoção Da história de Mossoró Vai ter mais de mil itens Com 50% A partir de amanhã Oito horas Quando eu vi essa loja Vai estar A loja quase Toda Com 50% Gente Eu antecibo logo tudo O seguinte Para o Natal Aqui a nova Casa Pocino Tem a maior decoração Natalina Em árvore de Natal Enfeitos Sem imaginar O Fábio foi pra China Comprou dois containers Só de produtos Realmente bacana Pra ser vendido Aqui na nova Casa Pocino Não é isso mesmo Fábio? É isso aí Não é brincadeira ou não? Nós estamos com a programação Dias das crianças Agora 12 de outubro Depois Dias do finado E depois o Natal Aí vem Natalino Nós vamos ter pisca pisca Com o preço maior Do Brasil Vai ser Menor preço Menor preço do Brasil Menor preço Vai ter mais de 100 mil Pisca pisca Gente Vai volta já Pra gente conferir A ganhadora aí Do cargo e da promoção Do primeiro aniversário Nova Casa Pocino Volte já Tchau